Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no shopping Oiapoque, em Belo Horizonte, estou no terceiro andar, mostrando um pouquinho desse shopping, galera animada aqui no fundo, e um shopping que tem sete andares, preço populares, continuando a nossa visita de dez dias, depois de andar pelo Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, hoje eu estou em Belo Horizonte, mostrando um pouquinho da nossa viagem pelo Brasil, se você não é inscrito, inscreva no canal, curte o vídeo, dê seu like, e eu vou mostrar um pouquinho desse shopping para vocês, vamos lá, vem comigo, vamos lá! Fazendo as minhas compras também, tá? Aqui tem bastante coisa, bastante barulho, bastante lojas, tá? Aqui tem de tudo um pouco, de informática, tá? Playstation, bolsa, sapato, lojas de som, vale a pena visitar. E aí 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 E aí